Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar que nesse vídeo foi divulgado que um policial homenageado por Carluxo, há pouquíssimo tempo, foi preso por ligação, adivinha com o quê? Com milícias. Certamente é mais uma das coincidências nessa família que já homenageou, segundo um site aqui, mais de 16 policiais e militares denunciados em organizações criminosas. E vamos falar também que o Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso no Mensalão lá atrás, que é presidente do PL, aliadíssimo de Bolsonaro, está dizendo aí que vai deixar a presidência do PL e entrou num acordo com o Bolsonaro. Quem será? Estava especulando aí que o Eduardo seria o futuro presidente da sigla. Eu duvido que vá acontecer troca, mas vamos trazer aqui quem é esse nome que, segundo consta, faz parte de um acordo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, vai para cima. Se não gostar, faz parte, vai para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, mais um, vamos chamar de suposto miliciano, no Rio, foi homenageado por alguém do clã, da família Bolsonaro. Vai dizer que é uma matéria, então, que o policial civil Heitor Silva e Lima foi afastado por suspeita de elo com uma milícia que atua na cidade. O inspetor foi oficialmente suspenso das funções em agosto deste ano, após uma investigação apontar que ele recebeu valores de pessoas ligadas ao grupo paramilitar. O processo contra o policial civil Heitor Silva e Lima tramita na terceira vara, especializada em organização criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em segredo de justiça. De acordo com informações obtidas pela coluna, registros de movimentação financeira do inspetor o colocam como beneficiário de repasses em dinheiro. E o Carluxo, então, homenageou ele quando? Dia 13 de dezembro de 2023. Então, aí, dez meses e um dia atrás, estava lá o Heitor Silva sendo agraciado com uma moção de louvor e reconhecimento pela Câmara do Rio. No diploma entregue, Carlos afirma que a atuação do policial tem sido um divisor de águas na segurança pública da cidade do Rio. Exemplo de competência, dignidade, honestidade e comprometimento. Toda essa dedicação enaltece sua categoria e serve de referência às futuras gerações. A homenagem, hora prestada, é o reconhecimento da relevância de seu notável desempenho nas atividades sob sua responsabilidade em prol da população da cidade do Rio. Pois é, o Carluxo estava empolgado ali para elogiar o cidadão aqui, o policial, hein? Aqui vai dizer que a suspensão foi determinada pela terceira vara, especializada, e tem duração de 180 dias ou até que sejam concluídas as investigações. Procurado o gabinete do Carluxo, não se manifestou sobre o assunto, a coluna não conseguiu contato com Heitor Silva e Lima e, assim, não é um fato isolado. Eu não estou entre aqueles que, diante disso aqui, já saem acusando, apontando o dedo. Primeiro que o rapaz vai ser que o policial vai ser que já é alvo de investigação, essa movimentação financeira aqui já é muito suspeita e agora ele vai ter o direito de se defender. Não quero aqui fazer um pré-julgamento dele. E eu também não acho que você, igual esses dias para trás aí, ficou ambos os lados da tal da polarização, aí eles pegam porque, às vezes, o Bolsonaro já apareceu na foto junto com algum bandido, mas aí pega lá alguém do PT apareceu na foto com um bandido também e aí fica por conta de foto. Peraí, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você vai tirar foto com alguém, ainda mais quem está em campanha, você não pede o currículo da pessoa. Oh, me dá com o seu currículo aqui. Deixa eu ver se eu posso tirar uma foto com você. A pessoa chega e tira foto e, às vezes, visita, enfim, alguns eventos aí que você vai lá e encontra. Então, muita calma nessa hora. Não vamos partir para esse campo de ah, não, tirou foto com bandido, bandido é. Não, vamos separar as coisas aqui. Agora, a questão de homenagem, né? Homenageou. Você pode prestar uma homenagem. Vereador vive homenageando gente aqui e ali. Então, assim, mas em se tratando da família Bolsonaro e em se tratando do histórico, aí talvez isso aqui não seja uma simples coincidência, já que é uma matéria aqui de 2022. Vai dizer que o presidente Bolsonaro e o Flávio visitaram pelo menos duas vezes na prisão o Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOP, entre 2004 e 2005. A informação aqui da jornalista e tal, ele foi denunciado por participar de uma milícia em Rio das Pedras, Zona Oeste, capital fluminense. A primeira visita teria ocorrido, aqui vai falar das visitas. Nóbrega foi preso em flagrante, em 2004, pela morte de Leandro do Santo Silva, que dias antes havia denunciado episódios de tortura e extorsão. E assim, ao todo, o clã... Esse aqui é o Adriano da Nóbrega. Depois ele foi morto, foi assassinado lá pela Polícia Militar da Bahia. Ao todo, o clã Bolsonaro pediu a condecoração de 16 policiais militares denunciados em organizações criminosas. Entre os homenageados estão Nóbrega, o Major, Ronald Pereira, o delegado Alain Turnowisk, enfim. E outros 75 homenageados pela família presidencial, na época presidencial, responderam a processos na justiça. Então, o que eu trago isso para mostrar que pode ter sido um caso... Não, o Carlos Xavier pode, não quero aqui acusá-lo. Mas, repito, a família Bolsonaro tem tradição em homenagear gente ligada à milícia e até, em alguns casos, da emprego, como já aconteceu aqui, sendo assessores de gente da família Bolsonaro. Pessoal, seguinte, um portal trouxe uma informação sobre o futuro do PL, partido de Bolsonaro. Vamos ver aqui o que divulgou, então, o meio independente. Bastidores. Valdemar e Bolsonaro acertam. IPL já tem nome para presidir a sigla a partir de 2025. Mas é que o presidente nacional sugeriu, ou então, ao ex-presidente da República, o nome do Rogério Marinho, ele que é líder da oposição e secretário-geral do partido, e que o Bolsonaro deu um sinal verde. Ambos concordaram que Marinho é o nome de confiança, reconheceram grande facilidade do potiguar de articular com outros partidos, além de Marinho ser, de fato, um conservador e brigador pelas grandes causas da direita no Congresso. Atualmente licenciado, Marinho conseguiu construir uma grande aliança em Natal, onde o deputado Paulinho Freire, do União Brasil, que chegou ao segundo turno em primeiro lugar, deu a palavra que apoiará nomes do PL, tanto para presidente quanto para governador. Tal costura mostra a habilidade do legislador como gestor partidário, visando o avanço da direita para as eleições de 2026. É o que diz aqui esse meio independente, que, assim, é um tipo de portal bem popular entre a direita bolsonarista. Não é... é meio independente aqui, mais ou menos, né? Não faria muito sentido postar em uma desinformação do partido que mais interessa a própria base e seguidores dele. Agora, eu recebi isso aqui de um grupo de zap, li e comentei lá, duvido. Duvido muito, porque o Valdemar da Costa Neto é, na prática, o dono do partido. É claro que se ele aceitar ter algum tipo de pressão nos bastidores, a gente não sabe, deve ter o rabo preso também. Enfim, aí dependendo do tipo de ameaça que recai sobre ele, aí pode ser que ele ceda e entregue o comando do partido. Mas duvido, duvido muito. História estranhíssima. De achar que ele vai abrir mão de algo assim. Ele está a vida inteira à frente do PL. PL é igual muitos outros partidos. Nem eleição tem. Você costura um acordo ali, sempre com ele sendo eleito ali, ou aclamado, enfim. E ninguém discorda, ninguém bate de frente. É o típico dono de partido mesmo. É cacique como nós temos em vários outros. Não só da direita, mas também setores da esquerda, centro-esquerda. Então, é isso. Pouquíssimos partidos têm disputa. Vamos pegar aqui o PT. O PT, às vezes, tem algumas alas que tentam disputar, mas, normalmente, aquela ala está mais próxima do Lula, consegue emplacar os seus, mas existe dentro do partido alas que, vez ou outra, lançam nomes para disputar contra o candidato que vai lá e vence. O PSOL, o PSOL pau quebrou na última eleição que teve lá, literalmente falando, teve briga mesmo. A rede também, recentemente, teve desavenças lá na questão da eleição para não é nem presidência. Lá é porta-voz que fala, é como se fosse a presidência. Estou falando aqui de partidos de centro-esquerda, esquerda, se é que dá para dizer assim ultimamente. E na direita, centro-direita, centro... Está bagunça, pessoal. Meu Deus do céu. PSDB. PSDB também tem eleições. E, olha, são acaloradíssimas as eleições no PSDB. Recentemente, tivemos aí um embrólio do Eduardo Leite. Tinha um grupo lá que não queria. Entrou na justiça. Enfim, o PSDB também tem eleições bastante animadas. O União Brasil, recentemente, não dá nem para falar que teve uma eleição. Teve lá uma desavença entre o antigo dono do PSL, que era o Bivar, que teve uma manobra lá, que ele alega que foi uma ilegalidade e tal, mas caiu fora do PSL, que juntou com o DEM e formou o União Brasil. E ele continuou na presidência do União Brasil, mas agora já caiu fora. Então, aos poucos, a política vai também, vamos dizer assim, se livrando, talvez é uma expressão forte, mas eu não encontro outra melhor, desses donos de partido que mais pensam nos seus interesses, nos seus projetos pessoais de poder do que no bem coletivo da população ou do próprio partido. Alguns partidos estão definhando por conta dessa falta de oxigenação, de renovar as lideranças das pessoas que são donas do partido. E quando o partido tem o direito de indicar alguém para ocupar uma secretaria importante num estado ou até um ministério, aí é o próprio dono do partido que vai lá e assume esse cargo, enfim. Então, são questões que atrapalham o próprio crescimento do partido. E alguns aí, a gente tem observado, as eleições municipais estão despecando o número de votos recebidos, de prefeitos, de vereadores, enfim, que sirva de reflexão para estes partidos. Não me refiro aqui apenas a um, são vários aí. Enfim, hashtag fica a dica. Gente, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu, gente. Até mais.